Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Vamos falar dos melhores, dos mais incríveis filmes feitos aqui no Brasil. Tô segurando essa pauta desse vídeo aqui um tempão. Falei, não, vai ter o Dia do Cinema Brasileiro, em junho. Eu vou segurar essa pauta até lá. Chegou, pronto, posso falar. Caraca, finalmente, Gavê, tem um vídeo que você vai falar de Cidade de Deus? É, vou falar de várias produções nacionais. Seja filme dramático, comédia, ação, tem até documentário. As dez maiores obras cinematográficas que atingiram a excelência depois da vinda. Top 10 melhores filmes brasileiros. Anderson Gavê. Vamos ver. Acho que todos eu botei na lista, os melhores. Fazer uma lista dessa aqui. Mas é sempre bom deixar claro que é uma lista muito pessoal. É a minha opção. Eu tô aqui pra bater o martelo quais são os dez melhores filmes feitos no Brasil e a ordem deles, sabe? Isso daqui é o meu gosto. Importante dizer isso. Dito isso, em décimo lugar, vou colocar um filme que tá presente em muitas das listas de melhores filmes brasileiros. Apesar que eu sei que tem gente que acaba não gostando, por um motivo específico. E é Central do Brasil. Cara, esse eu não lembro de nada, mano. Ela não veio mais. Mentira. Não veio mais, meu filho. Ela morreu. Por que eu tô dando esse parênteses aqui de Central do Brasil? Eu não lembro de nada desse filme, mano. É chato. Ah, o Central do Brasil é chato. Aquele filme que mostra tal, 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 não sei o quê. E eu entendo que não é um filme para qualquer tipo de público. Os tontos não podem ver. Não, somente os inteligentes. A galera gosta daquele filme. Mas esse filme dele é muito bom. Lembra que eu fiz um vídeo sobre atuações sutis, de muito subtexto? Esse é o filme, sabe? Central do Brasil é um filme de subtexto. É um filme de atuações sutis. Ele tem muita coisa que é na cara, mas tem muita coisa que ele não tá falando ali. É aquele filme que se você analisa por cima, você vê só. A moleque escreve carta na Central do Brasil e vai... Gaveta não, gaveta não. Ô, rasgo! Ô, gaveta! Você pode simplificar muito ele, mas ele tem várias questões nos seus subtextos ali. E você juntando a história que tá no topo com todos esses subtextos, o filme fica muito grandioso. Ele é emocionante, muita gente chora nele. Mas chorando fiquei eu, da Guilhannette Paltrow, ganhar o Oscar de melhor atriz em cima da atuação avassaladora... Não acreditava. Roubada, roubada! Olha o quanto a Fernanda Montenegro, ela comunica mais do que ela tá falando. Ela pode falar uma coisa, mas você ou às vezes nem fala. Só o jeito como ela tá agindo. Sabe quando você fala uma coisa, você quer dizer outra? Pensa nisso na atuação. Como é que eu vou falar uma coisa, você quer dizer outra na atuação? Pode parecer tão simples, mas não é. E até que você consiga fazer isso, mas você faz isso de uma forma natural. Você consegue pensar isso de forma natural. Tá porreto. Caralho, filho, é inacreditável. Moleque, eu não me lembro muito do filme, mas assim... Caralho, fica até emocionado. Essa mulher é inacreditável. Pô, esse filme... Cara, que roubo, mano. Que roubo, mano. Que roubo, mano. Estadunidense, né? Que roubo, mano. Que roubo, mano. Pô, bizarro. Cara, só essas cenas aqui, ó, dela. Olha isso. Negócio querendo dizer outro na atuação. Pode parecer tão simples, mas não é. E até que você consiga fazer isso, mas você fazer isso de uma forma natural. Você passar isso de forma natural é muito difícil. E a Fernanda Montenegro, ela dá show nesse filme. Eu digo isso porque tenho medo. E um dia, você também me esqueça. Bizarro, bizarro. Roubada. Roubada. Vocês têm que colocar a culpa disso daqui no meu amigo Evandro, Drovani, tá? Ele mudou essa lista aqui porque ele falou Cara, você não pode fazer um Top 10 do Brasil sem ter visto Lobo Atrás da Porta. Cadê a minha? Não sei o que você está falando não, desculpa. A menina que foi sequestrada hoje na escola, que a gente já sabe que foi tu que pegou. Eu não, que história é essa, não? Eu falei, é? É, Lobo Atrás da Porta? Ele perguntou, tu viu? Eu falei, não. Você é burro. Pô, é com quem? Pô, Leandro Leal. Leandro Leal, excelente. Ele é foda também. Eu sou mega fã do Mila e Cortais. Esse cara é meu amigo. Um dos melhores atores que a gente tem da atualidade no Brasil. Fácil. Eu olhei e falei, ok, vou ter que ver. Cara, que soco no estômago é esse filme. Eu vou dizer assim pra vocês. É um dos filmes mais bem dirigidos dessa lista inteira aqui. É muito bem dirigido. É como contar uma história da forma certa, sabe assim? Esse filme é dirigido pelo Fernando Coimbra. E esse cara mandou tão bem. Ele fez um episódio excelente de Narcos. Tá sendo chamado ali pra Hollywood, fez Castelo de Areia. Tá agora na Perry Mason, né? Na série. Como nos filmes do Pé de Mais Um, não é? E pra mim esse filme evidencia isso, assim. A direção é muito boa. Direção e a edição. O jeito como ele conta a história é muito hollywoodiano pra mim. Ele tem um ritmo hollywoodiano. Ele tá mostrando... Esse maluco é bom ator pra caralho também. Aliás, é o subúrbio que eu convivi por muitos anos, Marechal Hermes. Eu tava falando assim de Central do Brasil. Ah, tem gente que vai achar o Central do Brasil de repente lendo. Você não vai achar isso do Globo Atrás da Porta. Não, você não vai. Ele tem esse ritmo moderno, é dinâmico o filme. A fotografia desse filme é um esculacho, linda. Muito teca com cenário, às vezes não mostra tanto. Tem muita composição bonita, cara. É um esculacho a fotografia desse filme. Caralho, mano. Falando bemzão do filme, a gente vai ter que ver. Esse maluco é muito pica, filho. Pô, esse maluco é... É de ser. Filmaço, filmaço. Só que é o seguinte, eu acabei de ver esse filme. Sabe quando você acabou de ver o filme, o filme ainda tá decantando na minha cabeça? É possível, por exemplo, eu tô botando aqui em nono lugar. É possível que de repente você me pergunte esse filme daqui a dois, cinco meses. Ele esteja mais acima da lista, sabe? Porque esse filme, eu ainda vou ficar pensando sobre ele. Especialmente depois do final do filme. Não é pra qualquer um, tá? Esse filme não é pra qualquer um, não. Tá, mas... Filmaço. Nunca vi Bacurau. Por isso que eu fico louco esperando ficção científica e tal. A gente já tá começando a ver séries de ficção científica brasileiras. Deu 3%. Tem uma agora nova na Netflix também. Mas eu quero ver filmes de ficção científica. Então assim, galera do Audiovisual Brasil, que tal fazer um cursinho na Lura? Pra pegar um After Effects, se não uns efeitos de estudos assim. Tem que começar a estudar, tem que começar a motivar o meu público. É muito possível que de repente alguém do meu público, que é alguém que me assista, vire um mega cineasta no futuro. De repente, num futuro nem tão distante. Eu acho que vocês vão cair no AD na Twitch agora também. Mas com isso tudo, você começa estudando. E eu gosto de recomendar a Lura porque você não faz um curso. Você tá na escola. Você escolhe os cursos que você vai fazer. E você não tem nem essa assim. Ah, eu sei que tem o networking todo ali da Lura, maravilhoso. Mas e se eu quiser começar a tirar dúvida? De repente, eu tenho que ir pra uma aula, não é melhor? Porque eu pergunto pra pessoa. Se você faz o plano pró da Lura, você tem acesso à Luri. Que é a inteligência artificial da Lura. Treinada com todos os cursos da Lura. E eles já botaram a Lura pra estudar isso daí e tudo faz tempo. A Lura foi a primeira escola de tecnologia a ter uma inteligência artificial. E diariamente, muita gente usa a Lura pra tirar perguntas, né? Desde que ela foi lançada, eles estavam contabilizando lá. Tem mais de 380 mil mensagens enviadas pra Lura. E é personalizado, sabe? Não sei se você já conversou com inteligência artificial. Não é que nem uma busca do Google, que você bota um negócio mais... Tem que deixar rolar, já falei sobre o AD pra vocês. Ela vai formulando e ela vai entendendo o contexto da sua pergunta. Pra realmente poder tirar a sua dúvida. E aí você soma-se à facilidade. Já estamos assistindo aqui o conteúdo do homem, né? As possibilidades pra você aprender ficam quase limitadas, sabe? Assim, vou aprender programação. Caraca, essa linha aqui de código tá certa? Qual é que essa Lura deve ser bom, mano? Estou aprendendo aqui cinematografia, After Effects, caraca. Qual é o tipo de... Eu preciso muito entrar num curso de inglês, mano. Pergunta pra Lura. O que a cor tal remete... Eu preciso muito fazer um curso de inglês bom, mano. Eu quero começar a usar vermelho e laranja. Qual cor que eu tenho que usar pra estimular ganância e tal, tal, tal. Pergunta pra Lura. Pergunta que você tiver de produção audiovisual ali, você pode fazer pra ela. Ou de qualquer outra área de tecnologia que tem ali dentro. Lembrando que ela tá disponível no Plano Pro. Ah, só no Plano Pro, Gaveto? Tem, mas aí você clica no meu link e você tem desconto. Aí você resolve. Me fala, onde você vai ter essa facilidade de ter acesso não a um curso, mas uma escola inteira? Fazer aula da sua casa, de onde você quiser. Você pode fazer pelo app do celular. E você tem contato com o mercado, comunidade, vários professores... O uso da Lura é muito bom. Então, então, dá uma olhada. Mas é muito voltado pra desenvolvedor, né? Pra tecnologia. O Rodrigo Santoro? Caralho, Baby e Rodrigo Santoro, fio. E ele é angustiante. Esse filme é angustiante, porque assim, o personagem do Rodrigo Santoro, ele acaba indo pra essa instituição de tratamento psiquiátrico. Todo mundo que foi internado aqui por causa de pico, começou com maconha. O problema deles, eu não tenho nada a ver com pico. Maconha não vicia. Isso é o que você diz. E a angústia desse filme é, você nota que aquilo é pior que uma prisão. Ele não consegue sair de lá. Ele é injustamente colocado lá. E ele quer provar que ele não tem que estar ali. Não, eu não vou assistir esse filme, não. E quanto mais ele tenta provar que ele não está ali, mais você vê que não tem saída. Nem fudendo que eu vou ver esse vídeo. Nem fudendo que eu vou ver esse vídeo. Você acaba vendo que é pior que uma prisão, porque você vai perdendo a sua sanidade. Quer dizer, eu não posso afirmar que é pior que uma prisão, tá? Não tenho conhecimento de causa disso. Mas é angustiante demais, velho. Esse cara é um filho da puta, isso sim. Ele não me examinou pra saber se eu sou viciado e tá me entupindo de droga. Uma das coisas que eu mais tenho medo na vida é perder a minha sanidade. Talvez por isso o Alzheimer seja uma das coisas que me aterrorizem muito. Talvez por isso esse filme tenha me pego tanto, sabe? Por duas coisas. Esse filme me pegou tanto por isso, pelo tema. E pelo Rodrigo Santoro. Cara, a atuação do Rodrigo Santoro é destruidora. Eu acho que foi o filme que realmente botou esse cara no mapa. É mesmo? Quer ver um cara que atua pra caralho? Pá, Rodrigo Santoro. Ali ele mostrou pro mundo, assim. Ele veio mostrar isso em vários outros filmes depois. Abril Despedaçado, Carandiru. O que esse cara atuou em Carandiru. Não à toa, ele conquistou depois o mercado. Foi pra Hollywood. Ele veio lá o 300, fez uma opção de filme. Acho que o Hollywood podia ter aproveitado mais esse cara. Ele apareceu no Westworld recentemente. Assim, o mundo cinematográfico, pra mim, teve noção do quão bom esse cara é ator. Foi nesse filme, Bicho Sete Cabeças. Uma recomendação forte. Mãe, eles dão choque nos loucos. Eles vão dar choque na minha cabeça. Eles vão me dar choque, mãe. Não vai assim. Em sétimo lugar, eu vou falar de um documentário. Olha aí. E não é o único documentário dessa lista, tá? Eu estou falando de Senna. Olha só. Esse documentário, ele é mega bem feito. Mega bem dirigido, editado. Mas o principal motivo dele estar aqui é porque ele se conecta comigo de uma forma avassaladora. A Ayrton Senna sempre foi um mega herói pra mim, durante toda a minha infância. Eu tenho 45 anos agora. Eu cresci vendo a Ayrton Senna sendo o herói do Brasil. Caralho, 45, que é? Não parece, cara. Tem muitas histórias que vocês não veem em vídeo de YouTube, coisa assim. Ou então que a gente acompanhava, todo domingo de manhã tinha lá a corrida da Ayrton Senna. E volta e meia tinha uma coisa que esse cara fazia. Seja uma corrida doida com... E aí, Iago? Seja ele correndo com um câmbio ferrado e saindo todo duro do carro. E já assistiu Nostalgia da Ayrton Senna. Um carro mais lento que o Nádio Manso, segurando o Nádio Manso. Eu lembro de um milhão de histórias, o cara vencendo na chuva. Eu lembro quando alguém falava, olha, vai ter a corrida com a Ayrton Senna. E tá chovendo. A galera, todo mundo comemorava. Pô, ele ganhar uma corrida sem conseguir passar a marcha não é mil. Pô, é fico essa porra. Não tem como isso ser verdade, galera. Pô, galera. Que isso, cara? Pô, não tem como isso ser verdade, mano. Que isso que a maluquinha era gênio, porra. Caralho, filho. Que é inacreditável, irmão. Caralho, isso é muito doido, pô. Eu lembro quando falava da chuva. Ah, é chuva. Caralho, é chuva. Pô, eu me lembro quando eu ganhei também uma corrida na chuva aqui em live, mano. Caralho, mano. Foi incrível. Que momento. Eu lembro disso. Quando choviu, Ayrton Senna corria melhor. E não só dentro da corrida. Feliz 90. Feliz 91. Eba! Feliz 92. Ele falava muito bem. Ele tinha toda aquela treta com o Alan Prost. E ele também, aquela briga que ele tinha com a federação de querer proteger os pilotos. E aí teve toda... Pena bateu forte. Foi um dos filmes que eu mais chorei na vida. Tá aí. Era um que eu deveria ter colocado na lista de choro. Eu não coloquei. Caralho, do nada, mano. O documentário do Ayrton Senna, ele acabou comigo. E eu revivi as histórias com a narrativa muito... Pô, pior que eu assisti aqui o Nostalgia. A gente chorou pra caralho aqui em live também. Foi foda. Esse dia, inclusive, foi um dia especial na live. Porque a gente assistiu, basicamente, full Fórmula 1, né? A gente jogou, a gente assistiu esse documentário. A gente assistiu outras paradas também na Fórmula 1. A gente assistiu a treta do Hamilton com o Vettel? Eu não me lembro agora. Ou foi com o Verstappen? Foi com o Verstappen, né? Ele era um ídolo pra mim. Ele representava muito o Brasil. Eu tô devendo um vídeo sobre documentários, né? Mas esse é um excelente exemplo, sabe assim? Não é só melhores momentos da vida do Ayrton Senna. Você pega o arquivo pessoal e várias coisas que passaram na história dele e você monta uma narrativa, você conta ela. E a direção desse documentário, ela é malvada. Ela vai pegar o teu coração, ela espreme o meu coração. E era o meu herói que eu tava vendo ali. Cara, esse filme acabou com... Pô, a gente vai ter que ver esse documentário, mano? Não! Esse diretor, que é o Asif Carpaghi... Ele acabou ficando especialista nisso. Ele dirigiu outros documentários que ficaram famosos. O documentário da Amy Winehouse, né? O Amy... Caralho! O Mindhunter. Esse cara fez outras coisas muito boas. Mas pra mim, esse é o ponto alto da carreira do cara. Eu tenho... É uma... É uma boa... Memória. Em sexto lugar, o filme que eu já falei várias vezes aqui no canal. Que horas ela volta? Ah, que horas ela volta! Nossa, mãe! Esse filme é... Eu acho, assim... Quanto mais passa o tempo... Nunca vi! Porque eu vou pensando nele. Eu vou vendo as questões que ele aborda. E eu já falei aqui no canal, mas é bom eu repetir. Eu tenho uma conexão com esse filme porque ele me lembra. Eu tive uma empregada doméstica que trabalhava lá em casa. Que ela virou minha mãe de criação. É a CSE. Ela morava tão longe que ela dormia na nossa casa. E eu tô falando isso porque... Esse é um dos filmes que tá aqui na lista. Que quando foi lá pra fora, teve gringo que não acreditou, né? Falou, não, isso daí não acontece. E na hora que eu vi o filme, eu falei, não, não só aconteceu como aconteceu na minha casa. Imagina, meu amor. Você, poxa, você é praticamente da família, né? Você me ajudou a cuidar do Fabinho. Então, esse filme, ele me pegou no estômago. Regina Cazé? Mas ele tem uma mensagem tão poderosa dessa guerra de classes. Do que o pobre tem que se contentar em ser o pobre. E ele não pode almejar o lugar do rico. Que essa luta de classes, ela é muito representada pela filha da Regina Cazé nesse filme. Que ela vem pra quebrar esse esquema dela querendo passar pra faculdade. E a mãe tem essa postura muito superior do tipo... Legal, mas não se mistura com a gente, não. Você não vai conseguir chegar no nosso nível. E o filme mostra o oposto. Cara, um milhão de simbolismos. Ah, Fabinho! Tira ela daí! Jéssica, sai daí ligeiro! Doutor Carlos, do Navarro... Meia-noite naquele dia. Mandaram esvaziar a piscina, foi? É, minha mãe disse que viu um rato aqui. Caralho! Que isso, mané? Porra! Já me pegou, mano. Esse filme vai subir a lista agora. Esse filme, ele vai subir a lista agora, velho. Ele vai escalar aqui de uma maneira... Esse filme aqui, ele vai subir a lista, velho. A gente vai assistir ele muito rápido. Que isso, mano. Você entende esses simbolismos e você vê ao longo do filme a piscina que ela não pode entrar e no final do filme tá ela dentro da piscina com a calça ali levantada. Caraca, cara! Esse filme é poderoso! Esse filme... Regina Cazé que é Houston, Texas, né? Eu não posso elogiar ele mais que ele vai acabar subindo na minha lista aqui. Esse filme é especial. Mas tu fizesse de tudo pra ele jogar na piscina. Em quinto lugar... Se eu já falo de vários filmes aqui no canal... Ah, tem filme que o Gaveta fala o tempo inteiro. Será que eu já falei de saneamento básico aqui? Que vestido bonito! Foi sua mãe que fez? Não, comprei nada. Só lindezas. Esse tá acima porque esse filme... Cara, como eu rio com esse filme. Como eu rio com esse filme! É porque, assim... Eu sou o cara do cinema trash, né? Eu fazia os meus filmes trash em casa e tal, não sei o quê. Eu sei como é filme trash, eu sei como é isso. Então, na hora, quando começaram a tirar sarro desses filmes mal feitos, eu já me escangalei. Ali já me ganhou, o filme já me enganou. Mas é um filme que, apesar dele ter essa camada de comédia que é muito boa, ele é muito engraçado. Ele tem uma mensagem... Moleque, só tem atores lá no filme. Eles estão fazendo um filme horrível porque eles precisam que o governo libera a verba do filme pra poder fazer uma obra na cidade. E aí, você vai vendo o dia a dia da cidade do interior, a cidade do sul. E aí, tem o núcleo dos idosos ali, que também é muito legal. Lilianzinho! Começa a interagir no filme, os caras vão filmar lá. Ah, não! Ah, seu coiso, aqui, ó. Estão filmando aqui. Ah, não, mas tá filmando o Operário sem capacete. Caralho, montaram o Exódia também no filme, mano? Caraca, é assim mesmo, né? O Coroa ia falar isso daí mesmo na vida real. Assim, tem tantas coisas, sabe? O elenco desse filme... Porra, o elenco é absurdo. Caraca, pode crer um filme com Wagner Moura, Fernanda Torres, Camila Pitana, Paulo Garcia, Lázaro Ramos... Caralho, filho! Caralho, filho! Caralho, filho! Ah, vende! Que porra é essa, compadre? O papel dele é do editor de vídeo. Excelente! Cara, eu tenho um carinho especial pra esse filme. Ele por diversas vezes acaba... Voltou só o Dezé Washington aí pra... Mas é uma joiazinha rara do cinema brasileiro. Onde desliga, Fabrício? Fabrício, tá filmando. Onde é que desliga? Em quarto lugar, o outro documentário dessa lista. Mas esse daqui, cara... Esse foi um documentário que mudou a minha noção de documentários. Porque até então, eu achava que o documentário era basicamente uma peça jornalística. Que as pessoas juntam depoimentos e coisas. E como uma matéria num jornal. Eu achava isso. Até ver Ônibus 174. Prepara-se pro soco no estômago. Esse é foda, eu só assisti já. Esse documentário, eu entendi a seguinte. Ele pode até ter um processo parecido com uma peça jornalística. Que ele pega... Nossa, moleque, não é esse. Vai tomar no cu, tia... Porra, mano, esse é foda, moleque. Esse dá até vontade de chorar já. Só de pensar, moleque. Esse aí vai ter... A gente vai se abraçar. Ah, depende de nós. Pô, vai ser foda. Esse aí é pica, filha. Esse é uma pica voadora. Esse aí... Depoimentos, reportagens e várias outras coisas pra contar uma história. Mas eu comecei a entender que ele faz isso. Ele pega e ele monta uma narrativa. Então, você entende que a pessoa não tá só mostrando fatos. Ela tá contando uma história. Ela está dando uma opinião. Não pense que documentário é uma peça jornalística sem opinião. Até porque peça jornalística também tem opinião, tá? Não existe esse... É um tópico você achar que uma peça jornalística, ela seja 100% imparcial. Mas o documentário, nem isso. É errado você achar que um documentário, ele precisa necessariamente ser imparcial. Não. Pode ser, ele pode ser extremamente imparcial. Não que eu estou dizendo que o objetivo do ônibus 174 é ser parcial. Mas é contar uma história. É te apertar o estômago. Porque pra quem é mais novo, não passou por esse episódio aí, não lembra desse episódio aí do ônibus 174. Foi assim, mano. Que o cara pegou a garota lá de refém. Foi horrível, foi horrível. Acabou com forma trágica e tal. Mas o documentário conta a história do assassino, que depois foi assassinado. E, cara, é uma ressignificação. Você vai vendo tudo que levou o cara a chegar até ali. Tem reportagem que ele aparece. Ele é moleque, ele aparecendo moleque ali no meio da reportagem. Tu fala, nossa. Você começa a olhar o negócio num outro prisma. Eu estou arrepiando de lembrar, assim. O documentário dá aquela ressignificada que até então você fala. Ah, o cara é um maluco, um monstro que chegou aí e matou uma pessoa. Calma aí, meu amigo. O negócio tem uma construção bem mais complexa do que você pensa, sabe? As pessoas são muito mais complexas do que a gente pensa. E sacudiu a minha cabeça, sabe? Foi a primeira vez que eu vi o trabalho de um cara chamado José Padilha. Que estava dirigindo esse documentário. E o cara mostrou essa veia de ressignificar algumas coisas avassaladoras. Que ia marcar o cinema nacional, não só com o ônibus do 7-4. Mas no filme que ele dirigiu depois disso. Aí a gente está falando da elite, né? Assim, desculpa pelo trocadilho. Que eu queria até ter pensado ter feito de propósito, mas foi sem querer. Porra, aí a gente está falando de um dos grandes do clube. Eu tenho que falar de um dos maiores eventos do cinema nacional. Não só um filme, é um evento. Tropa de elite. Tira essa roupa preta. Tira, tira. Eu vou dar uma roda no jogo aqui. Eu vou empatar com a catenada aqui. Tropa de elite 1 e 2, tá? Na terceira posição. Não, brincalhão. Sou um fanfarrão. Tropa de elite, ele foi um evento. Não falo que é só um filme. Porque ele entrou na cultura pop, sabe? Pô, cara, eu vou te falar. Esse filme também, não ser prestigiado, ganhar uns prêmios é uma loucura, né? Pô, esse filme não ganhar uns prêmios é uma loucura, né, mano? Pô, que isso, cara? Esse filme é um absurdo. Um e o dois. Os dois são absurdos. A gente vai assistir aqui. É um absurdo, os dois. Assim, pra mim, o Tropa de elite tá pro cinema nacional, assim como, sei lá, o universo cinematográfico da Marvel, Avengers, tá pra Hollywood. Pia, tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? Não é só um filme, é uma parada que me sacudiu. Você tem um zilhão de memes. A gente usa os memes de Tropa de elite aqui o tempo inteiro? Esquece essa merda aí. Olha pra p*** que te pariu. P*** que pariu, que filha da p***. A gente usa, inclusive, pra pedir... Vou aqui, meu irmão! Que seria uma coisa muito legal que você poderia deixar aqui, um likezinho pro canal. Não só porque tá no Tropa de elite, mas porque valoriza o nosso trabalho, né? Aí, Radical. Aí, Radical. Aprende, Radical. Aprende a falar com o público, Radical. Aí, ó. Vai tomando. Não, então p***, melhor ainda. Não, Gaveta, eu gosto tanto do teu trabalho que eu queria contribuir mais. Pode contribuir, você pode se tornar membro do canal. E aí, você contribui e ainda ganha. Às vezes, tem vídeo que sai antes e a gente mostra pra vocês. Dependendo do nível, aí você participa do grupo do Telegram. E aí, eu converso com a galera toda. Toda a produção aqui da Gaveta Filmes. Mas começa com o like, vai lá. Então, senta o dedo nessa p***. Mas eu digo o evento do Tropa de elite, não só pelos memes, né? Agora você tem que me ajudar. Ah, te ajudar. P*** que um absurdo. F*** que tipo, é do lançamento dele. Eu não sei se vocês lembram disso, quem tava aí. Eu lembro, mano. Tipo assim, saiu o pirata primeiro, tá ligado? E aí, aquela parada. Tipo assim, qual é? Eu tenho o Tropa de elite aqui. Você já viu? Já viu? O filme mais que vai sair aí. Todo mundo, mano... Geral assistiu o pirata primeiro, na imagem ruimzona. Depois, na imagem boa, pirata. E depois, geral, foi pro cinema. Ainda assim, o filme fez dinheiro pra caralho no cinema. Uma doideira, filho. Eu sei que tem galera mais nova aqui no canal. O Tropa de elite foi um filme que vazou antes pela pirataria. Ele foi um filme que uma versão dele, não finalizada da edição, vazou. Foi mesmo. E ele virou uma febre. Eu vi essa versão, tá? Eu confesso que eu vi. Acho que todo mundo viu. Todo mundo viu. E a edição dele era diferente. A edição dessa primeira versão, ela era por capítulos. Tinha o Matias, tinha não sei o que lá, não sei o que. E já era excelente, tá? Ele já era excelente. Bora! Quando saiu no cinema, todo mundo... Todo mundo foi, velho. Todo mundo foi pro cinema pra ver o que tinha mudado. E foi legal que a gente viu uma demonstração prática de uma boa edição sendo executada. A edição desse filme foi feita por um patrimônio do Brasil que eu diria que é o Daniel Rezende. Daniel Rezende, editor... O cara de nerd dele. ...editor de Cidade de Deus caiu pra... O que é? Paizão! O que é isso, paizão? Caralho! O que é isso? Os três foi dele? Caralho, mané! ...filmes fez Bingo, um filmaço que não... Esse eu ainda não vi. Esse ainda não vi. O Bingo quase entrou no top 10. Quase entrou. Esse ainda não vi, Bingo. A galera tem dúvida. O Bingo merecia estar nesse top 10 aqui, tá? O Bingo. Fez o Mônica Lassos também, excelente. Mas no Tropa de Elite, a gente viu essa evolução. Ele tirou dos... Tá fraco, irmão. ...mesturou a história melhor pra melhorar a narrativa. E realmente, a narrativa melhorou. A versão de cinema é melhor. E esse filme não só escancarou, mais uma vez, o talento do Wagner Moura pro mundo. Escancarou o talento do José Padilha pro mundo. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pô, se é um filme falando em inglês, velho. Esse time tinha ganhado algum preminho, algum asquinha, algum globinho de ouro, mano. Pô, o filme é bom pra caralho. A edição é boa pra caralho. E o que o Wagner Moura foi nesse filme? Pô, é uma loucura, irmão. Pô, que sacanagem que tu fizeram com o nosso cinema, mano. ...também. O cara já tinha arrebentado o ônibus, o 74 fez daí. Abriu muitas portas pra toda essa produção. Ele veio nessa onda do cinema de mostrar um realismo mais bruto. É muito real, assim. Eu que moro no Rio e vejo Tropa de Elite. Nossa, é uma dose de realidade cavalar pra mim. Tem gente que acha que é caricato. Esse é outro filme que gringo vê e fala, não, isso não acontece. E a gente que é do Rio e a gente fala assim... Cara, tem gente no meu chat aqui que assistiu e pensa que algumas palavras... Pô, isso aí é exagero. Não, um playboy jamais falou isso aí. Não, os caras não falam desse jeito. Não, não, uma favela não é isso que acontece, irmão. Tufi! Tá ligado? José Padilha. O Tarantino Tupiniquim. Gênio. É gênio. É apenas gênio. Não é ficção, galera. Eu já falei, né? E eu canto de falar isso aqui até porque minha audiência é rotativa. Embora eu pareça agora um playboy gordinho que mora no centro de São Paulo... Eu morei, meu parceiro... Eu morei 19 anos... Até hoje eu moro na favela, né? Mas, assim, presencialmente eu morei quase 19 anos numa favela do Rio de Janeiro, irmão. Então, assim... Se você acha que tem muita coisa que é fic, mano... Tem gente que acha que é caricato. Esse é outro filme que gringo vê e fala... Não, isso não acontece. E a gente que é do Rio, a gente fala assim... É assim mesmo. Tanto a parte da polícia, quanto a parte dos criminosos, tudo. Eu acho que eu não exalto esse filme ainda mais porque esse filme, pelo menos o primeiro Tropa de Elite, ele trouxe um chorume... Você sabe do que eu tô falando. Ele conhece uma galera meio estranha junto, que... Ah, é isso aí! Tem que matar geral, tem que não sei o que lá, blá blá blá... Que desvirtuou um pouco a mensagem que o diretor queria passar inicialmente. Eu acho que ele reconhece. Tanto ele quanto a Wagner Moura reconhecem isso. Não à toa veio o Tropa de Elite 2. A minha impressão é que o Tropa de Elite 2, ele veio com uma resposta a isso. Galera, vamos deixar claro onde tá a crítica do Tropa de Elite? E o Tropa de Elite, ele deixa isso muito mais explícito, né? Pô, o Tropa de Elite 2 é absurdo. Tem o criminoso também, mas não é só aí. O problema tá mais lá em cima. Inclusive, o criminoso, quando ele tá num alto grau de comando, o poder de destruição dele é muito maior. Caralho, blá! Moleque, o que o José Padilha fez no Tropa de Elite 2 é uma loucura, mano. Caralho, é bom pra caralho. Uma das maiores críticas aí ao sistema que eu acho que a gente nunca mais vai ver. A verdade é essa. O lado político, a gente sabe disso. O criminoso de alto escalão, ele é muito mais perigoso. Então, eu senti que o Tropa de Elite 2 veio pra acertar esse curso. E ele acabou fazendo um segundo filmaço também. Um segundo é filmaço também. Tão avassalador, tão impactante que jogou o cara pra Hollywood. Sempre quando os caras dão muito certo aqui, eles são jogados pra Hollywood, né? Eles é um bom filme. Esse Robocop não é tão bom. Ele foi mega podado ali no Robocop. Mas é um diretor que eu sempre vou acompanhar. José Padilha. Em segundo lugar, um dos maiores clássicos do cinema nacional. Aqui é a altura compadecida, né? O tamanho do... Aqui a gente sabe que a altura compadecida é Cidade de Deus, né? Que é difícil não ser esses dois aqui no top 3. O carinho que eu tenho pra esse filme é incalculável. É carinho. Eu tenho carinho pra esse filme. Vale lembrar que, alto da compadecida, ele foi feito como uma série. Episódio de hoje, o gato que descome dinheiro. Eu acho o filme muito melhor que a série. Tem gente que acha a série melhor. Eu acho que... Aí é o editor falando, assim. Eles tiraram as barrigas, as arestras. E o filme, ele é uma delícia. Esse filme é uma delícia. Esse filme é um absurdo mesmo. A história é muito legal. Os personagens desse filme são especiais. Chicó, o Grilo, o João Grilo. É outro filme que é geração de memes, um milhão de memes. Não sei, só sei que foi assim. Não sei, só sei que foi assim. Nunca vi, só ouvi. Uma promessa desgraçada. Uma promessa sem jeito. O que eu exalto tanto esse filme? Não só porque ele é uma delícia de assistir. Ele é tipo uma comédia muito legal de ver. Ele tem uma coisa muito única. Esse filme, ele tem muita personalidade. E ele tem muita personalidade que dá pra você identificar como uma personalidade brasileira. Porque ele tem um tom leve, rápido, agitado. Eu não sei, sabe assim? Isso é muito mérito do Guilherme, do diretor. Ele tem esse jeito de contar a história leve, rápido, envolvente. E ao mesmo tempo consegue, vai pegando um pouquinho do teu coração, sabe? Eu acho, inclusive, que a continuação não oficial do Alta Compadecida é a Lisbeth e o Prisioneiro. Que ele fez depois. Que tem o mesmo ritmo. É uma outra história. É outra coisa. Mas tu vê que é o mesmo diretor, a mesma equipe, o mesmo elenco. Quase todo o mesmo elenco. Excelente. Mas essa era a continuação não oficial. Porque agora vai ter a continuação oficial do Alta Compadecida 2. As novas preservadas de João Grilo. E chegou, já pensou. Pelo amor de Deus, é dirigido pelo Guilherme, né? Se não for, eu taco fogo em ônibus agora. Não é? Ah, é. Porra. Eu vou dizer que esse filme, pra mim, ele tá tão alto aqui na lista. Porque ele tem aquele fator de um futuro do Star Wars, que eu gosto muito. Aquela coisa que você não sabe explicar. Mas é o que? É qualidade de atuação, Gaveta? É qualidade do roteiro? Cara, é magia. O filme, ele só é especial. E você acha mesmo? Eu acho. Ah, então também acho. O que eu gosto tanto de Curtindo a Vida do Idado? Cara, não é só o roteiro. Tem filmes que ele tem esse lance que é imensurável. Que é uma coisa que não dá pra você botar na nota de crítica. Você gosta do filme, você não sabe nem explicar por que. Tão bom que ele é. Alta competência pra mim é isso. Tá vendo, Nossa Senhora? E agora vai o dinheiro todinho pra santa. O homem que desafiou o diabo. Antes do primeiro lugar, eu quero fazer minhas menções honrosas aqui. Eu já falei do Bingo. Eu acho que Daniel Rezende é um cara que merece ser exaltado aqui. Ele acertou o jumento porque é um retrato dele. Tem gente que vai falar assim, cara, não dá pra tu fazer uma lista de melhores filmes do Brasil e não falar os clássicos, sei lá, Pagador de Promessas. Eu vi o Pagador de Promessas na faculdade. Minha professora, acho que foi de filosofia, que ela botou pra gente ver. Eu adorei, mas não ao ponto dele estar aqui num top 10. Mas, assim, essa lista é muito mais pessoal, como vocês estão vendo. Eu não tô aqui batendo o martelo. Esse é o filme bom, esse é o filme ruim. Tem coisas que se conectam comigo. Eu morri de rir com o filme dos normais. Pô, os normais era bom pra caralho. O filme dos normais é absurdo. Tem filme que a galera nem acha nada demais, mas eu, por algum motivo, eu gosto. O Homem do Futuro, com o Wagner Moura. Absurdo, absurdo. Gente, absurdo. Esse filme é um absurdo, gente. Esse filme é bom pra caralho. Pô, eu me amarro nesse filme. Eu adorei o filme. Adorei. Porque mexe com o Volta no Tempo e tal. Eu gosto dessas coisas, sabe assim? Ele tem umas bizarrinhas, tem uma coisa assim, mas eu gosto. Eu gosto muito desse filme. Não, Gaveta, eu queria ver um filme mais denso, assim. Cara, tem dois filmaços que sempre estão nas listas de melhores filmes brasileiros, que é O Invasor, que é um filme perturbador, que eu acho muito bom. Esse eu nunca ouviu falar. Estômago também é outro que... Eu queria falar o principal ponto do estômago, assim, mas... Um bagulho bom, hein? Porra, essa minha formiga. Ele tem um quê de Power of the Dog? Quem viu esse filme do Benedict Cumberbatch? Mas, em primeiro lugar, como a gente espera... Qual o filme? Nossa, não faço ideia. Qual será o filme? Ah, qual será? A gente tá falando aqui, gente. Cidade de Deus pra mim, eu fiquei emputecido quando eu falei de Cidade de Deus uma vez aqui. Olha essa música. E a galera fala, ó, o Gaveta tá precisando ver mais filmes nacionais. Olha, eu vejo muitos filmes nacionais, não vi todos, eu tô vendo alguns agora. Eu vi um, inclusive, pra fazer essa lista aqui. Pra mim, nenhum chegou perto de Cidade de Deus. Valeu, cara! Cara, não tem calma, Cidade de Deus é foda. Pô, Cidade de Deus é uma loucura, mano. Cidade de Deus é irado. Quando eu vejo alguém comentando isso, eu não acho que a pessoa tá apontando pra mim, dizendo que eu tenho que ver mais filmes nacionais. Eu acho que talvez a pessoa não esteja vendo toda a beleza de Cidade de Deus. Eu sempre falo que eu quero fazer um vídeo só sobre Cidade de Deus. Tem que fazer só sobre isso. Eu falei sobre design de produção aqui recentemente. O design de produção de Cidade de Deus é espetacular. E eu não tô falando só de locação. Tô falando de uma ambientação que é causada por figurino, por props. Sim, a escolha de locação, fotografia, toda a unidade... Corre, cabeleira! Poxa, que minha loucura é muito bacana. Aliado com esse ritmo dele, que é muito bom. É um ritmo muito acelerado. Eu tava falando do Alto da Compadecida. Eu acho que esse é outro também, que tem um... Não só um ritmo acelerado, mas ele tem esse lance, um charme. Eu tô falando de charme num filme que tem criminosos, sangue, é horrível. Ele tem um lance legal, um jeito de contar a história tão bom que eu não sei explicar. A única coisa que eu consigo explicar é que é culpa da direção, especialmente. O roteiro é excelente, mas a direção do Fernando Meirelles, que é um que o Hollywood descobriu com esse daí. Ele foi indicado ao Oscar. O Cidade de Deus teve quatro indicações ao Oscar. Ele foi indicado à direção, Fernando Meirelles. E ele acabou fazendo várias outras produções em Hollywood. Ensaios sobre a cegueira, fez Jardineiro Fiel. Tá fazendo agora a série da Sugar no Apple TV+. Teve indicação também para edição. Presta atenção, eu estou falando de novo do Daniel Rezende. Se não me falha a memória, eu acho que sim. Esse daí foi o único filme brasileiro indicado à melhor edição, à melhor montagem. Eu tenho que conversar com esse cara. E a edição desse filme, ela dá aula, tá? A edição desse filme é aula de contar. Só a cena inicial de Cidade de Deus, que pariu. Aquilo ali é referência em escola de cinema. Os caras correndo atrás da galinha, e os cortes com a faca, e vai não sei o que lá. Depois tem o busca pé ali no meio, câmera que roda. E o jeito como ele conta a história, a câmera roda, você já vai passada e vai contando. Cara, esse filme... Presta atenção, eu acho que nisso que vive uma das genialidades do Cidade de Deus. Você está vendo uma história de violência, uma história sinistríssima. E é gostosa de ver. Cara, o Cidade de Deus é aquele filme que acabou e dá vontade de não ter acabado. Você fala, não, esse filme acabou, eu não queria que esse filme acabasse. É tão bom de ver a história. 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 É um filme absurdo, mano. É um filme absurdo. O busca pé pequenininho, o dadinho, o dadinho vai para o hotel e mata geral. O cara cresce. Só essa sequência dele crescendo, atirando, aquilo ali é tão icônico. E tem tantas cenas icônicas. E esse foi o primeiro filme, acho que, pelo menos de destaque, que teve esse lance da atuação ultra realista. Fala muito da preparadora de elenco, que trabalhou todo esse elenco para trazer esse realismo. Que é um filme cheio de pessoas que às vezes nem eram atores antes disso, que atuaram só nesse filme. Ao mesmo tempo que ele tem um lado muito quase fantasioso e às vezes ele tem um realismo do nada. O mérito para mim desse filme é de pegar um tema tão pesado e conseguir fazer um tom leve. Tomem cuidado, hein. Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile. Então, quando eu vejo alguém falando isso... Ah, esse filme é muito caralho. Cara, você não tá entendendo isso. Dá nem pra explicar, o que eu compro esse filme é bom, mano. Esse filme é exaltado no mundo inteiro. Tu vai entrar aqui, ó. Entrei no MDB, pra pegar aqui. Cidade de Deus. Tá entre os 25 filmes mais bem avaliados da história. Tu vai entrar em qualquer outra nota aí, tá lá. As pessoas, no mundo todo, exaltando esse filme. Que esse filme dá aula, não sei o quê. E pra mim, não existe qualquer dúvida. Esse filme foi o melhor filme que eu já vi no Brasil. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Falo com tranquilidade. Merece, sem sobra de dúvida, a primeira posição. Até que os caras se tocaram com o sonho de gesto, meu irmão. Mas eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar, não, gaveta. Tinha que ter o filme X, Y, tal, tal, que vocês vão botar no comentário. E de repente eu vou ver. Que nem o Drovani pediu pra eu ver O Lobo Atrás da Porta. Ele falou outros, do mesmo diretor que eu não vi ainda. Podia ter falado de Aquários. Podia ter falado dos filmes de Jorge Furtado. Tem muito filme bom. Vou falar pra vocês, de repente, se Justiça fosse um filme, ela é capaz de entrar nesse top aqui. Mas é série. Tem muita série brasileira boa também. E se você ficou interessado pelo assunto de design de produção que eu falei aqui de Cidade de Deus. Eu explico melhor nesse vídeo aqui. Eu detalho mais esse assunto. É bem legal. Esse vídeo aqui dele deve ser bom pra caralho.